Normalmente algumas pessoas quando crescem demais em alguns lugares, elas mudam de lugares porque eles dizem o lugar não suporta mais a minha graça, o lugar não suporta mais o meu crescimento e esses discípulos pensaram diferente, já que nós crescemos mais do que o lugar, por que não fazer o lugar crescer conosco? E eles chegam diante do profeta ao líder e dizem, olha seria bom que nós ampliássemos o lugar eles estão desconfortáveis não com a mensagem de Eliseu, não com a liderança de Eliseu mas eles estão desconfortáveis com o lugar e eles querem melhorar o lugar por isso quando eles se achegam diante do profeta, esse texto vai nos mostrar que todos eles estão dentro de uma escola aonde eles estão sendo orientados, aonde eles estão aprendendo porque amado, você jamais será grande se não passar numa escola e quando eu falo de escola, não falo simplesmente uma escola formal você precisa ter alguém que lhe oriente muitos homens que são de Deus estão a cometer erros no ministério porque não tem uma escola muitos músicos adoradores estão cometendo erros no ministério porque eles não tem um Eliseu, não tem uma escola para prestar conta então eles dizem, olha vamos ampliar o lugar vamos fazer crescer o lugar que nos faz crescer amado, quando você entende que precisa fazer crescer o lugar que te faz crescer as pessoas que te fazem crescer isso é uma demonstração de amor eu amo o lugar onde eu estou eu estou feliz com a liderança que eu tenho eu quero crescer no lugar que me faz crescer então esses homens aqui, os discípulos do profeta eles perceberam a necessidade e se disponibilizaram para melhorar o lugar toca no irmão que está do seu lado e fala nós precisamos melhorar esse lugar eu quero crescer